Aula de redação, aula número 6, dissertação 2, Joaquim Manuel de Macedo, Torrão Natal. Um célebre poeta polaco, descrevendo em magníficos versos uma floresta encantada de seu país, imaginou que as aves e os animais que ali nasciam, quando sentiam aproximar-se a hora da morte, voavam, ocorriam e vinham todos expirar à sombra das árvores de um bosque imenso onde tinham nascido. O amor da pátria não pode ser explicada por mais bela e delicada imagem. Coração sem amor é um campo árido, quase sempre cheio de espinho, sem que uma única flor nele se abre e o amenize. Haveria somente um homem em quem palpitasse coração tão seco, tão enregelado e sem vida de sentimentos, o homem que não amasse o lugar de seu nascimento. O texto que eu declamei de Joaquim Manuel de Macedo, o autor da Moreninha, romântico, até os livros deles iniciam o romantismo no Brasil, médico, jovem, moço, quis demonstrar como se escreve, a maneira de escrever, a maneira de convencer, de buscar uma imagem bonita, a escolha do texto e a escolha das palavras. Estamos vendo hoje a segunda aula de dissertação. Falo em especial aos alunos que vão prestar vestibular no final do ano. Raramente não se pede dissertação nos vestibulares. Lembro de uma, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, em que para entrar na USP pediu-se uma redação Vende-se uma motoca, quer dizer, mais próxima então da narração. Mas normalmente o pedido que se faz é uma dissertação. A dissertação tem aquelas partes de que nós falamos na aula passada. A posição ideológica, a demonstração que o senhor está com a verdade, refuta ideias contrárias e a conclusão. Dissemos na aula passada que literatura, texto, palavra, cria realidade. Cria realidade. Steven Pinker, em seu livro De Que é Feito o Pensamento, ele nos demonstra que pensamento é realidade. Eu crio a palavra, eu crio uma ideia. Suponhamos, uma questão de redação no vestibular. O aborto consiste em encerrar uma gravidez ou em matar uma criança? Um deputado federal que no Congresso Nacional queira defender a ideia de ampliar as circunstâncias em que se fazem aborto? Certamente, ele vai ficar com o tema que o aborto consiste meramente no encerramento de uma gravidez. E aqueles deputados, contrário à lei da aprovação do aborto, vão dizer que o aborto é matar uma criança. Então, a palavra cria realidade. Se o aborto consiste em encerrar uma gravidez, é um tema. E se o aborto mata uma criança, é outro tema. Então, aquele que defende a sua tese comprova uma realidade. E alguns países que recentemente, na América do Sul, aprovaram o aborto, ficaram com o conceito de que o aborto meramente encerra uma gravidez. Criaram uma realidade. Criou-se uma realidade. E quem criou a realidade foi a palavra. E a palavra foi transformada em lei. E assim é. As pesquisas com células-tronco destroem uma bola de células ou destrói um ser humano incipiente? Se eu fico com a primeira tese, é mais fácil aprovar no Congresso Nacional uma lei que possa trabalhar com as células-tronco, como me entenda. Se eu fico a segunda, que mata um ser humano incipiente, eu crio uma realidade. E criando essa realidade, eu bloqueio a instituição ou a votação da lei. Vamos mais longe. Impostos altos são uma forma de redistribuir a renda ou de confiscar receita? Defenda a tese. Faça uma dissertação. É deputado? Proponha, então, os argumentos de que a elevação dos impostos é distribuição de renda. É contrário? Então, indica que é meramente uma confiscação de renda. A medicina socializada, aquelas dos médicos cubanos que vieram ao Brasil tão gentilmente servir a população nossa, é um programa para proteger a saúde dos brasileiros ou é um programa para expandir o poder governamental. Veja o que é uma dissertação. Ela cria realidade. O médico que pratica a eutanásia elimina o sofrimento do paciente ou pratica um ato de homicídio pré-meditado? Se houver uma lei sobre, uma discussão de lei sobre a aprovação da eutanásia, é evidente que os defensores vão tentar focalizar o que a palavra cria. A eutanásia elimina o sofrimento. E o homem é livre para escolher. Ou a família é livre para eliminar a dor do paciente. Ou, quem é contrário, a eutanásia é um homicídio. Como de fato é, pelo nosso Código Penal Brasileiro. Anunciado uma dissertação no vestibular, use o seguinte critério, não fuja dele. Primeiro, manifeste-se, lance a sua ideia, diga o que o senhor vai dizer. Depois, diga o que o senhor disse. Desenvolva, comprove, argumenta, encurrala aqueles que pensam contrariamente. Dê argumentos. Um, dois, três, quatro. Rebata a opinião suposta, contrária. Você imagina? Rebata. Debela. E, finalmente, diga o que o senhor disse. Conclua. Diga o que o senhor vai dizer. Então, diga. E diga o que o senhor disse. Aliás, essa expressão é do exército americano. Sabiamente, o militar não tem tempo para ouvir outra coisa. Não é a rapidez, não. Não é o conteúdo longo, não. É preciso, na hora, que o comandante saiba o que o soldado está lhe dizendo. Então, a ordem é o seguinte, diga o que o senhor vai dizer. Suponhamos, um soldado quer comunicar ao seu comandante que amanhã ele deve faltar ao exercício militar. Vamos imaginar a maneira errada de ele pedir, de ele comunicar, de ele fazer essa comunicação, segundo o processo americano militar. A maneira errada. Comandante, amanhã eu devo levar minha mãe ao médico. Sou o único filho. Demorou para marcar essa consulta. E se eu perder a oportunidade, só daqui a três meses é que eu posso levá-la. E essa consulta necessita de um acompanhante. Portanto, amanhã não posso comparecer ao comando. Tudo errado. Como é que o americano prefere, o exército americano? Diga o que o senhor vai dizer. Amanhã não posso comparecer ao comando. Então, diga. A minha mãe está doente, vou levá-la ao médico. Uma consulta próxima é muito longe, três, quatro meses. E a consulta médica exige um acompanhante. E eu sou o único filho. Diga. Conclua o que o senhor disse. Portanto, amanhã não posso comparecer ao comando. Estou comunicando ao general. Diga o que o senhor vai dizer. Então, diga. Diga o que o senhor disse. Vamos ver uma dissertação de Bertrand Russell. Sem dúvida, o maior filósofo do século XX. Sem dúvida. Eu fico com a ideia de que é o maior filósofo do século XX. Ou, pelo menos, um dos melhores ou maiores filósofos do século XX. Bertrand Russell. Em seu livro, princípios de reconstrução social. Vamos a uma dissertação dele. Observe. Você pode apanhar as ideias de Bertrand Russell. Pensamento de Bertrand Russell. Se gostou do pensamento, anuncie em uma dissertação que vai fazer. indica, busca as ideias e lance no seu texto de dissertação. Mostra conhecimento. Mostra raciocínio. Mostra que leu. Então, vamos lá ver. Primeiro, o preâmbulo. O que ele vai tentar provar. Os homens temem o pensamento mais do que qualquer outra coisa sobre a terra, mais do que as ruínas, mais do que a própria morte. Ele parte para demonstrar o tema. O pensamento é subversível e revolucionário, destrutível e terrível. O pensamento é impiedoso com o privilégio, com as instituições estabelecidas e os hábitos cômodos. O pensamento é anárquico e sem lei, indiferente à autoridade, desplicente com a comprovada sabedoria dos séculos. O pensamento olha para as profundezas do inferno e não se amedronta. Vê o homem frágil, ponto cercado de insondáveis abismos de silêncio e ainda assim sustenta orgulhosamente, tão impassível como se fosse senhor do universo. O pensamento é grandioso, ágil e livre, a luz do mundo e a principal glória dos homens. Mas, se pretendemos que o pensamento se torne propriedade de muitos e não privilégio de poucos, precisamos eliminar o medo. É o medo que detém os homens. Medo de que as suas crenças acalentadas se revelem desilusões. Medo de que as instituições, porque pautam suas vidas, se revelem danosas. Medo de que eles próprios se revelem menos dignos de respeito do que supunham ser. Deve o trabalhador pensar livremente sobre a propriedade? Então, o que acontecerá a nós, os mais ricos? Devem os homens e mulheres pensar livremente sobre o sexo? Então, o que será da moralidade? Devem os soldados pensar livremente sobre a guerra? Então, o que será da disciplina militar? Fora com o pensamento. Voltemos à obscuridade do preconceito para que a propriedade, a moral e a guerra não fiquem em perigo. É melhor que os homens sejam parvos, preguiçosos e oprimidos do que sejam livres seus pensamentos. Pois, se seus pensamentos fossem livres, eles poderiam não pensar como nós. E essa desgraça deve ser evitada a qualquer preço. Conclusão. Assim, argumentam os opositores do pensamento nas profundezas de suas almas. E assim, agem em suas igrejas, suas escolas e suas universidades. Bertrand Russell. Nós podemos dividir o texto de Bertrand Russell em duas partes. Primeiramente, a sua opinião de que o medo é a principal causa do atraso humano. Quer dizer, ele começa com uma frase fulminante. Os homens temem o pensamento mais do que qualquer coisa sobre a terra, mais do que as ruínas, mais do que a própria morte. E aí começa o seu desenvolvimento. O pensamento é terrível, é impiedoso, com privilégio, com as instituições estabelecidas. Ele é preguiçoso. É isso. Sempre foi assim. E assim é de ser. Não. O pensamento livre fala que não. Não é assim. O pensamento é preguiçoso com os hábitos cômodos. O pensamento é disciplente com a comprovada sabedoria dos séculos. Se antigamente não se sabia por que uma pedra cai, lá na época de Aristóteles, é evidente que, mais tarde, matéria traz matéria, na razão direta das massas, Milton. E hoje, Einstein complementa ainda os ensinamentos de Milton, de que matéria traz matéria. Quer dizer, o pensamento é indiferente com a comprovada sabedoria dos séculos. Olhe para as profundezas do inferno e não teme. Por que não teme? Porque pensando não acredita. E vê o homem frágil, ponto cercado de insondáveis abismos de silêncio. E ainda assim sustenta-se orgulhosamente, tão impassível como se fosse o Senhor do Universo. Agora ele passa para a segunda parte, se referindo àqueles que têm medo do pensamento livre. Primeiro somos nós que temos medo do pensamento. E agora, aqueles, por qualquer razão, têm medo que o outro pense, que o colega pense, que o aluno pense, que o fiel pense, que o homem que vai fazer a votação pense, o eleitor pense. Então vamos lá ver. Mas, se pretendemos que o pensamento torne propriedade de muitos e não privilégios de poucos, precisamos eliminar o medo. É o medo que detém os homens. Medo de que suas crenças acalentadas se revelem desilusões. Medo de que as instituições, porque pautuam suas vidas, se revelem danosas. Deve o trabalhador pensar livremente? Pergunta o proprietário. Lógico que não. Deve os jovens pensar em livremente sobre sexo? Dizem os moralistas. Lógico que não. Deve os soldados do exército pensar livremente? Lógico que não. Quem vai para a guerra pensando? Em que lugar do mundo se faz uma reunião dos soldados para decidir se eles querem ir para a guerra? Ou vocês já viram algum comandante morrer em campo de batalha? Quem mora é o soldado? Ou já viram algum autor do terrorismo, autor intelectual morrer num ato terrorista? Fora com o pensamento. É preciso, então, que não se pense para manter a ordem previamente estabelecida. E, finalmente, ele conclui. Assim, argumentam os opositores o pensamento. Assim como eu disse. Nas profundezas de suas almas. E assim agem em suas igrejas. Essa igreja não é absolutamente religiosa. Na sua comunidade. Nas suas escolas. E nas suas universidades. Vamos ver uma dissertação de Albert Einstein em seu livro Pensamento Político e Últimas Conclusões. Olha, só por ser de Albert Einstein já tinha autoridade para nos convencer. Quem disse isso? Einstein? Então, é para pensar um momento. É para pensar cautelosamente. Ele vai fazer algumas considerações que vêm de encontro às considerações que sempre fazemos. Ou melhor, nós sempre fazemos essas considerações iguais àquelas que de Albert Einstein. Baseado também nele que fazemos algumas considerações que o pensamento é realidade. Algumas máximas que nós usamos na nossa aula de dissertação. Vamos ver o texto de Albert Einstein. Primeiramente, uma introdução. Deve predominar o ensino da linguagem ou a educação técnica em ciência? A isso respondo, em minha opinião, tudo isso é de importância secundária. Se um jovem treinou os seus músculos e sua resistência física pela ginástica e pelas caminhadas, mais tarde, ele estará apto a qualquer tipo de trabalho físico. Isso também é análogo no treinamento da mente e no exercício da habilidade mental e manual. Essa é a sua tese. Vamos ao desenvolvimento. Assim, não estava errado o sábio que definiu a educação do seguinte modo. A educação é o que sobra quando se esqueceu tudo que se aprendeu na escola. Por essa razão, não tenho nenhum desejo de tomar partido na luta entre os seguidores da educação clássica, filológica, histórica e da educação mais dedicada a ciências naturais. Por outro lado, quero opor-me à ideia de que a escola tem de ensinar diretamente o tipo especial de conhecimento e técnicas que uma pessoa tenha para utilizar mais tarde diretamente em sua vida. As exigências da vida são demasiadamente múltiplas para permitir que uma preparação tão especializada seja possível na escola. Além disso, parece-me também digno de objeção tratar o indivíduo como uma ferramenta morta. A escola deveria sempre ter como alvo que o jovem saísse dela com uma personalidade harmoniosa, não como um especialista. Isso, na minha opinião, se aplica até certo ponto às escolas técnicas cujos alunos se dedicarão a uma profissão bem definida. O desenvolvimento da capacidade geral do pensamento e julgamento independentes sempre deveria ser colocado em primeiro lugar e não a aquisição de conhecimento especializado. se uma pessoa domina o fundamental no seu campo de estudo e aprendeu a pensar e a trabalhar independentemente, ele certamente encontrará o seu caminho e, além do mais, será mais fácil, capaz de adaptar-se ao progresso e às mudanças do que a pessoa cujo treinamento consiste principalmente na aquisição de conhecimento detalhado. Albert Einstein. É muito comum debaterem-se os educadores sobre quais são as matérias que devem ser ensinadas na escola. além destas que nós fizemos e outras que apareceram, além da língua portuguesa e química e física e matemática, história e geografia, e que já houve no passado sociologia, filosofia, e que algumas agora então aparecem em uma novidade, a África como um ponto especial ou carteira de motorista ou ainda noções fundamentais de direitos humanos ou religião. Sempre aparece algum educador trazendo luz a esse debate o que se deve ensinar na escola a estender a opinião dele. Imagine, se eu tenho uma escola de educação física que ensine esporte e eu tenho mais de 50 esportes, qual que eu devo ensinar? É uma metáfora que ele fez, é um paralelo que ele está fazendo. Qual dos esportes eu devo ensinar? São muitos. Aí ele diz, no esporte, se eu der o preparo físico para a pessoa, é evidente que preparada fisicamente, ele ele sozinho escolherá o ramo que bem entender. Bem preparado, ele está apto para o futebol, para o vôlei, para o basquete, para a natação. Assim também na escola. Se ele estiver preparado com o pensamento, associação de ideias, e isso se faz através da linguagem, e no nosso caso, da língua portuguesa, se ele estiver preparado para isso, ele pode perfeitamente sozinho aprender a matemática, química, física, os assuntos mais técnicos, e ele livremente se adaptará ao futuro que mudará tudo, que converge tudo a nada às vezes, sempre estará preparado para uma nova revolução cultural. A linguagem. Então, ele faz uma metáfora. O que é a preparação física para o atleta é a linguagem para o estudante. Através da linguagem, ele escolhe a profissão que bem entenda. Quem sabe língua portuguesa profundamente é poligrota no próprio país. E lê qualquer livro escrito em língua portuguesa e aprende qualquer matéria. ele diz uma frase sábia. Ele diz a educação é o que sobra quando se esqueceu tudo o que se aprendeu na escola. Isso é educação. Honestamente, através da língua portuguesa, sabendo deduzir, associar, comparar, dissertar, argumentar, rebater, provar, é evidente a língua que oferece esse instrumento. Isso nunca se esquece. Nunca se esquece aquele que lê e sabe escrever e trata a linguagem com perfeição e até com carinho. ele diz, um sábio disse, mas é um pensamento anônimo. Ele também não soube dizer qual é o sábio que disse isso. É um pensamento anônimo na Europa de que educação é o que sobra depois que se esqueceu tudo o que aprendeu na escola e o que sobra é o pensamento. Livre, amplo, majestoso, através da língua portuguesa. Steve Pinker insiste que a palavra cria realidade e cita o seguinte caso curioso. Logo depois da guerra dos sete dias em 1967 entre Israel e os palestinos e o mundo árabe e a Síria e o Egito o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou sua famosa resolução número 242 que entre outras coisas pedia agora vai entre aspas a retirada das forças armadas israelense dos territórios ocupados no conflito recente. É evidente que eu tenho que discutir agora o que é conflito recente. Todos os territórios ocupados recentemente ou só aquele ocupado na guerra de seis dias? É evidente que o mundo árabe fez a interpretação de todos os territórios ocupados em conflitos anteriores recente anteriores dez anos atrás quinze vinte israelenses interpretaram que para ele se tratava só daquele daquela ocupação naquele conflito de 1967 é evidente que a palavra cria realidade. Se eu estou de um lado eu interpreto e argumento se estou do outro faço a minha interpretação mas é preciso argumento. Inscreva em nosso canal. Nós estamos ensinando o idioma nacional divulgue o idioma nacional Alvorada do amor Olavo Bilac Um horror surdo e mudo no dia do pecado amortaleva o mundo E Adão vendo fechar-se a porta do Éden vendo que Eva olhava o deserto e tremendo disse entra-te na minha carne e aprende a amar o amor renovando o passado Acolha o teu desgosto Bebo-te uma por uma as lágrimas do rosto Pode em redor de ti tudo se aniquilar tudo renascerá cantando ao teu olhar árvores e céus terras e montanhas porque a vida é perpétua arde em tuas entranhas Rosas te brotarão da boca se cantares rios te correrão dos olhos se chorares e se entornas ao teu corpo encantador e nu tudo morrer que importa a natureza és tua agora que pecaste a bendito momento em que me revelaste a dor com a tua carne e a vida com o teu amor porque livre de Deus fico na terra à luz dos olhos teus a terra é melhor que o céu e o homem maior que Deus por isso que minha pátria é a língua portuguesa pronto fechou é a língua portuguesa ou o teu amor